A entrega da bola de ouro ou bola de ouro Pela seleção brasileira, onde é o camisa 10 e o principal jogador Disputou a Copa do Mundo da FIFA de 2014 Onde marcou 4 gols em 5 partidas disputadas E ainda sofreu uma grave lesão na coluna Durante a partida contra a Colômbia Que o tirou da partida da semifinal e disputa do terceiro lugar No ano anterior, ele havia conquistado o título da Copa das Confederações Como principal estrela brasileira durante os 5 jogos da campanha Onde fez 4 gols e deu 3 assistências Tendo inclusive levantado o prêmio de melhor jogador da competição E ainda ter ganhado a chuteira de bronze Ele também disputou duas edições da Copa América Em 2011 e 2015 Sem conseguir passar das quartas de final Em 2016, ele entrou de vez para a história Ao marcar um gol do primeiro título olímpico da história da seleção brasileira Dia 28 de novembro de 2018 Ao fazer 31 gols pela Liga dos Campeões Neymar se tornou o futebolista brasileiro Que mais balançou as redes pela competição Superando o Kaká Antes deste gol, o camisa 10 da seleção Dividia a marca com o Kaká Que tinha 30 gols e Rivaldo o terceiro com 27 gols A jogada começou com o próprio Neymar Que puxou o contra-golpe em velocidade E acionou o Mbappé pela esquerda O francês cruza o rasteiro para Cavani Mas Alisson conseguiu tirar a bola do Uruguaio O goleiro só não esperava que Neymar, seu colega da seleção Pegasse o rebote e completasse para o gol Seu nome também aparece como o quarto jogador a marcar mais vezes Com a camisa da seleção brasileira Ficando atrás apenas de Zico, Ronaldo e em primeiro lugar, Pelé Luxos do Neymar Mansões A casa avaliada em 28 milhões de reais Foi comprada por 22 milhões em 2016 pelo jogador Que recentemente comprou também um terreno vazio Para aumentar a área O imóvel tem 6 suítes, heliporto, spam com jacuzzi, campo de futebol e espaço gourmet Não bastasse essas coisas, a comunidade pertence ao condomínio Porto Belo Que oferece serviços luxuosos de resort aos proprietários das mansões Como cachoeiras, trilhas ecológicas, quadros de tênis, vôlei de praia, aeroporto particular, entre outros Suítes da casa de Neymar tem vista privilegiada para a imensa área verde da região A sala principal, decorada com vários sofás brancos, tem uma mesa de jantar com 14 lugares A mansão do jogador do Paris Saint Germain possui ainda adega climatizada Sala de TV, área de lazer com mesa de sinuca e academia No interior da residência, mais precisamente no purão Há uma bela piscina que dá vista ao jardim de 5 mil metros quadrados Além disso, o jornal Le Paris Saint conta que a casa ainda possui uma sala de jogo com mesa bilhar A mansão já foi de Sherard Xavier Derpardieu, autor e ciências francês E ao rumores ainda aponta o local como ex-moradia de Ronaldinho Gaúcho Que atuou no clube francês entre 2001 e 2003 Carros do Neymar Masserati MC12 Masserati MC12 é um automóvel super esportivo Produzido pela fabricante italiana Masserati Durante os anos de 2004 e 2005 Para competir no campeonato FIA GT Um campeonato de gran turismo organizado pela Federação Internacional do Automóvel Em seu primeiro ano de produção, fabricaram-se 30 unidades Das quais 5 não eram para a venda Ao ano seguinte, fabricaram-se mais 30 Resultando um total de 60 unidades produzidas em 2 anos Deram-se 50 carros por 60 milhões E há clientes selecionados O MC12 usa o chassi do Ferrari Enzo Mas é o maior em todas suas dimissões Seu motor é a gasolina 1V12 Aspirado de 6,0 litros de cilindradas 4 válvulas por cilindro E 632 CV de potência máxima A velocidade máxima do MC12 é de 330 km por hora Contra os 350 km por hora do Ferrari Enzo Mini Corp 2019 O Mini Corp 2019 é um dos carros mais emblemáticos à venda no mercado Lançado originalmente no fim da década de 1950 O Rite Compacto reina até hoje entre os modelos prêmios de imagem Ele é uma boa opção para quem busca por um carro diferenciado Com refinalmente de uma marca de luxo E até mesmo esportividade nas versões mais caras GTC 4 Lusso 2016 Como o FF que ele substituiu o GTC 4 Lusso É um freio de tiro de 3 portas Com sistema de tração nas 4 rodas E acionado por um motor V12 Montado na parte frontal O carro usa uma versão aprimorada Chamada de 4RM Aval Do sistema de tração nas 4 rodas Pateando na Ferrari introduzida no FF Integrado com a direção nas 4 rodas No 4RM S Porsche Panamera O Porsche Panamera é um veículo onde o luxo é em tamanho real Segmento F na Europa Fabricado pela montadora alemã Porsche É motor dianteiro e tem uma parte traseira Rodas motriz Disposição Com todas as rodas de acionamento Versões também disponíveis A versão da produção do Porsche Panamera Foi apresentada na 13ª amostra internacional de automóveis Auto Shanghai em Xangai, China Em abril de 2019 Ferrari 458 Ferrari 458 Itália É um modelo esportivo da Ferrari Suas primeiras fotos foram divulgadas pela Ferrari Em 28 de julho de 2009 E ela foi apresentada no Salão do Automóvel de Frankfurt E é o sucesso Ferrari F430 E em 2015 foi substituída pela Ferrari 488 GDT Que foi revelada no Salão Internacional do Automóvel de Genebra 2015 IAT O modelo Azimut 78 passou a ser chamado de Nadine 78 O nome anterior era o comandante P. Pedro O iate pertence à marca italiana Azimut Yatties E conta com 3 andares e 4 suítes O suficiente para pelo menos 8 pessoas passarem a noite na embarcação Além da tripulação Jato Jato Trace Tanchun S-Lan Fuselagem Foi esticada e é uma unidade grande a asa de 47,3 metros e 16,9 pés quadrados E tem dois motores PW300 de 5,90 IBF Então pessoal, o que você achou desses luxos exagerados do Neymar? Se você gostou, deixe seu like e compartilhe o vídeo Para assim outras pessoas estão conhecendo o nosso conteúdo Assiste o vídeo que está aparecendo aqui para vocês Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo Tchau, tchau